Me cruza o coração! Chegou! 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 A Itália pode estar no seu poder Chegue desde o Brasil Patrícia ao Ceará O Estado chegou E vai chegar lá Hoje só vai acabar Eu sou arretado Aleixado também Quem anda na verde Para ir ao Ceará Patrícia ao Ceará Chegou! A Itália pode estar no meu lado A Itália pode estar no meu lado Eu sou arretado Eu sou arretada Na nova praia Dos bandeiros Pai da cela Seu amor foi verdadeiro Deixa a para o mundo O fruto de uma paixão Terra abençoada Luz, sol de mãos dadas A jornada é dessa canção A pátria livre, salta a poluição Doce, aromarói, que emoção A vida da jovem, não Olê, 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 olê Ele era, olê, olê, olê Ele era, do vestido Sobre-te na paz e grita A jornada que faz a lenda Olê, 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 olê Ele era, olê, olê Ele era, do vestido Sobre-te na paz e grita Ele diz, irmão, a salva É lindo, é lindo, é lindo A areia, meu céu, o teu lugar Tem a cor do mel, com cada uva Tem a cor do mel, com cada uva A cor do mel, com cada uva Olha a cultura, não tem Vamos lá, o patinho Vem a dançar Tem o marinho, tem a estança Nessa dança, não esqueça O chique verde e branco No samba, vai vir a forrar Vai! Tô arredado, amestrado, amoreiro Sei que Deus é prazer, o paraíso é o Ceará Agora vamos pedir, vamos pedir! Hoje o samba, o gão do mar O arredado, amestrado, amoreiro Tem que Deus é prazer, o paraíso é o Ceará Agora vamos pedir, vamos pedir! Vou abrir, o que é o Ceará Hoje o samba, o gão do mar O samba, o gão do mar Deixa para o mundo O fundo de uma paixão Terra abençoada Luz, sol de monjadas A jogada leva essa canção A pátria livre, salve a poluição Você é um herói que é emoção O final da janela Olhe, olhe mulher E o leira o Gelda Começa com aí T должна mais essa canção Desde o último ano O YouTube da trabajeira Ele é o Leira o Gelda Ele é o Leira o Gão do Mar Começa com o cpa E na parta da janela Une hora e o dia Ele é o Gabão do Mar Pega no céu, não deu no ar, Pega no chuteiro, não ganha a luta, Não vai fluir, a harmonia da vida vai floreir. Roda com cura, não vejo a vontade, Pega no chuteiro, tem roupa de distância, Dessa dança mais força, De vez de ver com o meu santo, a família formal, Dessa dança mais força,